Deputada, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à PL da Poupança do Ensino Médio, que é uma coisa que você tem trabalhado bastante. De uma forma sintética, eu gostaria que você explicasse o que é a PL e respondesse duas questões que são muito importantes. A primeira, se a senhora acredita que realmente uma PL dessa pode ser aprovada, efetivada com o Congresso que a gente tem? Segunda coisa, que muita gente fala, mas de onde vem o dinheiro para isso? Aquela velha pergunta. Como é que a senhora encara essas duas perguntas? Eu estou sorrindo porque esse é um projeto pelo qual eu luto há muitos anos. E só para já te responder sobre a viabilidade, recentemente eu consegui aprovar na Câmara o marco legal do ensino técnico. Eu não vou me aprofundar, mas é um projeto pelo qual eu lutei por três anos. E só falta aprovação no Senado agora. Então, esse PL da Poupança do Ensino Médio, a gente já conseguiu aprovar a urgência dele na Câmara e eu não vou dar sossego para ninguém, não. Não é tanto assim, se tem espaço ou não. Eu vou encher o saco de todo mundo até a gente conseguir aprovar. Por quê? Porque eu falava mais cedo. Gente, o nível de abandono e de evasão escolar, ele mais do que dobrou nos últimos anos. Aí vocês vão me perguntar, Tabata, mas por que isso é um problema tão grave? Para vocês terem uma ideia, pessoal, tem um economista que mostrou, o País de Barros, que um jovem que não termina, vamos comparar, dois grupos, quem terminou o ensino médio, se fez faculdade ou não, não importa, mas terminou o ensino médio, e quem não terminou? Quem não terminou o ensino médio vive até quatro anos a menos. A expectativa de vida é menor. Não terminar o ensino médio significa que a pessoa vai ter mais chances de ter uma doença grave, de ter um emprego precário, de ter uma vida infeliz. Ou seja, é muita consequência. E esse economista falou, vamos fazer uma conta por baixo. Quanto é que custa a evasão escolar? Antes da pandemia, ele chegou no valor de 214 bilhões de reais. Era 3% do PIB. Esse valor agora, mais do que dobrou. E aí, qual é a proposta que eu trago, que é o PL da poupança e ensino médio? Não é uma proposta tirada da minha cabeça. É um estudo que foi feito. Testaram, viram que funciona. Foi testado em Niterói, Rio e México. E aí, eles mostraram que você pagar uma poupança para o aluno de baixa renda que faz o ensino médio, reduz a evasão em até um terço. Ou seja, de cada três que iriam abandonar, evadir, um, pelo menos, vai continuar na escola. E que o rendimento, a nota da classe como um todo, aumenta. Como funciona? Tem um depósito quando ele termina o primeiro ano, outro maior quando ele termina o segundo, outro maior ainda quando ele termina o terceiro. Tem um bônus caso ele faça o Enem, siga uma carreira de formação técnica e por aí vai. E ele só pode sacar tudo 100% quando ele terminar. E aí, vocês vão me perguntar, quanto é que custa? Custa 1.7 bi. Lembra que eu falava que o custo da evasão por baixo, lá atrás, era 214 bi? Ou seja, custa menos do que 1%. É um investimento que qualquer pessoa da Faria Lima iria querer fazer. Você coloca 1.7 bi e tem um retorno 100 vezes maior, sabe? Pelo menos. Então, assim, é um projeto muito, muito legal. A gente já aprovou a urgência. E o que a gente... Eu sou autora do projeto, o deputado Felipe Rigoni é o relator. Ele está estudando como pagar esses 1.7 bi, por mais que eles mais do que se paguem. Mas o que ele estuda é olhar para renúncias fiscais. Esse é um Brasil que faz muita renúncia fiscal para vários setores que fizeram lobby. E aí ele quer tirar dessa renúncia para poder investir em educação. E aí Vamos lá.